O acidente foi de grandes proporções. Apesar dos estragos, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas sem riscos para os hospitais. O condutor do caminhão bitoneira com placas de Serra e Espírito Santo, Valdir Marcelo Agleri, de 40 anos, e o carona do Mercedes de Sarandi, Leandro Zaboli, de 29, foram levados ao Hospital Santa Casa de Maringá. Já a outra vítima foi internada no Hospital Metropolitano de Sarandi. Fomos acionados para a colisão entre caminhões. No local, constatou-se que, em princípio, houve um tombamento do primeiro caminhão que colidiu contra um segundo caminhão que vinha subindo a via. No local, haviam três vítimas, sendo que a primeira vítima encontrava-se no solo aos cuidados de terceiros e mais dois ocupantes do segundo caminhão deambulando no local. Ambas as vítimas foram avaliadas e encaminhadas nos hospitais sem risco contra a vida. O acidente aconteceu na Avenida Sinclair Sambat, no Jardim Cidade Alta, na tarde desta quarta-feira. Um problema mecânico teria sido o motivo da batida. O trânsito nos dois lados da avenida estão parados. A Polícia Militar e também a Secretaria de Transportes, juntamente com suas equipes, tentam organizar a situação. O acidente teria acontecido depois que a barra de direção deste caminhão bitoneira quebrou. Ele tombou na pista, se arrastou por vários metros até bater no outro veículo que vinha no sentido contrário. O incidente impressiona pela gravidade, pela gravidade do impacto e a deformidade dos veículos. Há já vista que houve o relato de uma terceira vítima que o mesmo nos informou que havia pulado do veículo em movimento. Entendeu? Que isso aí evitou um mal maior, realmente. Ele tomou uma postura inadequada, mas que naquele momento, naquela situação, se ele tivesse permanecido no veículo pela deformidade do mesmo, ele poderia ter sofrido lesões maiores ali. Também, devido ao acidente, o Corpo de Bombeiros teve que montar um aparato até grande com duas viaturas de socorro, mais uma de apoio também, além do médico no local. Exatamente. Nós trabalhamos com a melhor prevenção possível. Então, tivemos um efetivo até razoável para o desempenho da ocorrência e minimizar riscos também, por isso a necessidade do caminhão de combate a incêndio e resgate no local para evitar risco de incêndio e conduzir melhor os trabalhos ali. Depois de quase duas horas, é que a pista foi liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente. Até o seguinte.